Ai gente, quer saber? Hoje eu tô super zen, super espiritualizada, tá? Eu tô uma mistura de Chico Xavier com Bela Gil, eu não quero problema pra mim. Porque eu tenho uma grife pra lançar. E essa grife com o meu nome, tá bom? Ai, querendo! Um ratão! Um ratão! Uma nova modalidade de ragatanga agora? Não, não, ragatanga, um ratão! Um ratão, um ratão! Socorra! Socorra! Por favor, gente, eu tenho horror a rato! Eu tenho horror a rato! Me ajuda, Tereza, me ajuda! Me ajuda, Tereza! Palhaçada! Bichinho desse tamanho, pequenininho, ardor, dando chilique? Meu, hein? Vocês estão fazendo tanto chilique que vai assustar o bichinho? Quando eu vim pra esse apartamento do Valdo, no Leblon, eu nunca imaginei que fosse ter rato! Palhaçada! Rato! Rato não é qualquer lugar! Ni Bangu ter rato, ni Vila Quente ter rato, Tijuca, Copacabana, no meio ter rato! Você acha que no Leblon não vai ter rato? Tá pronto, é rato, viado! Ferdinando! Ferdinando está embaixo das roupas! Como nós vamos pegarlo? Que horror! Gente, pelo amor de Deus! Misericórdia! A gritaria dá pra ouvir lá da calçada! O que que tá acontecendo aqui? Ah, duas moçolas! Tá gritando por causa do bichinho! Ah, não! Para! Por causa de um bichinho que é uma barata! Vocês estão com medo de barata? Sério? Pelo amor de Deus, gente! Aqui, ó! Tenho medo de nada, não! Sou um homem destemido, forte! Entendeu? Não é uma barata! É um ratão! Ratão, ratão, que é baratão! Rato, merda, ratão! Muito masculino! Que masculino! Tenho medo de rato! Porra de Deus! Rato não! Eu até esqueci! Não segurou por muito tempo! Tá muito masculino mesmo! Que juntar os homens e tudo disso aqui do vai que cola, não sobra um! Agora tu vê, um homem desse tamanho, com 4, 2 metros, se despegadou com medo de um ratinho! A gente quer saber, eu vou embora daqui! Sabia, eu vou embora, eu vou levar minhas obras de arce! Que eu não vou deixar minhas coisas aqui, num lugar onde tem animais pestilentos! Me dá minhas coisas, me dá minhas obras de arte! Como assim tá tudo furado? O rato roeu, minha roupa! O Mickey me tombou! Ai carajo! Ferdinandito, que azar? Azar nada! A culpa é toda sua! Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Não, não foi eu! Foi um ratão! Mas era sua obrigação cuidar das nossas coisas, cara! Quer saber? Você devia ter nascido hétera, tá? Pra não queimar a classe! Bicha burra! Maricona! Maricona! Volta aqui! A culpa não foi minha! Volta! Vou falar um negócio pra tu! Esses dois tão com fogo danado, que eu tenho certeza que isso é amor! Belezão, vem cá! Tu não viu o rato aí por aí não? Porque eu não tô vendo ele daqui! Eu tô acreditando que você tá com medo de um bichinho desse! Não é medo não, Tereza! É cautela! Eu sou um homem cauteloso, interessado nas coisas e interessado em você! Inclusive, eu vim fazer uma entrega do Mayer Food aqui, não era nem pra eu estar aqui, mas eu tava com saudade de vir te ver! Tua gostosa! Não era nem pra tu ter vindo! Sabe por causa de quê? Porque você é meu namorado do Mayer! Me-i-a! Ah, tá! E aí aquele lá, aquele sem graça, aquele bebeto é o quê? Teu namorado da Zona Sul, já entendi! Zona Sul, não! Ele é meu namorado do Lebrão! Tá me entendendo? Porque Zona Sul é uma área grande! Tá me entendendo? Zona Sul é regional! Vou soletar pra tu! Re-r-regional! E eu sou, ó... Re-janel! Tá? Tudo bem, eu vou embora! Né? Você não vai querer mesmo isso aqui que eu trouxe pra você? As cracudinhas que eu trouxe pra você? Eu... 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 Eu vou resistir! Eu não quero que eu vou resistir! É, quero ver aqui, ó! Que delícia! Tá balançando, ó! Ó que delícia! Pera aí! Pera aí que eu senti alguma coisa! Tá mexendo aqui! Ah, eu tô sentindo mexer também! Ei! É o rato! Eu não tô acreditando que você tá de palhaçada de medo de um ratinho dele! Não é medo, não! Tereza! É cautela! Ah, não é cautela! Pega as tuas coisas e sai voado! Mete o pé! Cadê o ratinho? Tá! Cadê o rato? Você viu ele por aí? Olha aí atrás de tu! Não é possível! Só pode ser Dendê, cara! Eu tenho certeza que fosse outro! Já tava me pegando aqui, ó! Por detrás! Vou ligar pra Bebeto! Vou ligar pra Bebeto!